E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E hoje começando o vídeo aqui, né, Carlinha. Hoje ela comemora mais um ano de vida, né? Graças a Deus. 21 anos, pessoal. Eu vou falar já no começo, né, Aline? É. 21 anos, pela graça de Deus, né? É, com saúde. Bem-vindos, por esse dia tão especial da sua vida. Eu te repito por muitos, muitos anos. Deus te abençoe sempre. Continua sendo uma pessoa maravilhosa, se vocês acham. Obrigada, mãe. Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos todos bem, graças a Deus. Começamos o vídeo aqui, né, um vídeo especial. Comemorando aí o aniversário. Vamos levar vocês juntos com a gente. Não sei onde a gente vai, né? Não sei o que a mãe está planejando, mas... O que quiser pra mim já tá bom, né, gente? É, gente. E hoje vai de coração. Como diz, hoje foi a data que ela nasceu, né? Dia 11 de setembro. E, assim, pra mim foi ontem, né? Como se for, olha o tamanho já tá, né? Abenço rápido, né? Não é como fosse ontem, né? Mas, graças a Deus, tá uma menina abençoada, né? Por Deus. E continua sendo assim, menina maravilhosa. Abençoada. E aí, quero parabenizar todos os seguidores aí, né, também, que fazem aniversário no mês de setembro. Que Deus possa abençoar todos vocês. E também já quero agradecer a todos aí pelas felicitações, né? Pelo carinho, todos que vão dar parabéns aí, né? Mesmo aqueles que não comentam, mas agradeço já a todos vocês. Que tá mandando mensagem lá no Instagram também pra mim. Desejando parabéns, fico muito feliz pelo carinho de vocês e que Deus abençoe sempre a cada um. É isso aí, então. Bora lá, então. Acompanhar lá, gente. A comemoração vai ser da linda, viu, pessoal? O Ronyer falou ontem que eu tava fazendo 12 anos. Ó, 12 anos. É porque ele tava invertendo o tober, né, do povo. É 21. É 21, é 12 anos, né? E é isso aí, né? Vamos lá, então. Deixa o like, compartilhe, se inscreve. Então, bora lá com a gente. Bora lá. Vou mostrar o Ronyer aqui, pessoal. Ele tá arrumadinho já, ó. Tá prontinho. E aí? E aí, pessoal? Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é o aniversário da Aline. É, da Aline. Mas hoje é um parabéns pra ela ainda. Ficando mais de novo, né, Ronyer? Parabéns. Obrigada. Uma grande vida. Amém. Um abraço pra vocês. Amém. Obrigada. De nada. É, vamos lá, né? Tem que demorar mais uma data aí, né? Graças a Deus. Daqui a pouco o restante do pessoal aparece. O Paulo está lá dentro. O Paulo está lá dentro. O Paulo está terminando de arrumar. Isso aí. E aí, estamos já praticamente alunos prontos. Só estamos trazendo as coisas aqui pra fora, pra poder conseguir dar pra levar pro carro, né? É, tá o buchinho da Aline. Ah, gente, eu me presenteei, né? Comprei pra mim no ano de dia, né? É, e tem outro presente pra chegar ainda, né, Aline? É, a gente encomendou, né? É mesmo. Tô esquecendo, mãe. Tava. Vai chegar dia 25, acho. Vai chegar o povo atrasado, mas tá valendo, né? Tá valendo. É uma coisa que eu queria muito. Isso. Vai chegar logo, logo. Quando chegar, a gente mostra pra vocês aí, né? Mostra. Colocando no quarto. Vai ser lindo, gente. Lindo. Tô até imaginando como vai ficar. Obrigada, Palavizina. Muito obrigada. E aí, pessoal? Eu dou um beijinho. E aí, Pauline? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Você tá? Eu vou curtir a belezinha. Você tá belezinha? Uhum. Tá? E mais, né? Tá vendo vergonha? Tá vendo vergonha? Tá vendo vergonha? Bora. Bora? Agora sim já partir. Bora. Então, vamos que vamos. Chegamos agora pra almoçar aqui, né? É a Aline. Gente, princesa hoje, hein? Vai lá no salão, então. Tá toda produzida. Boa tarde, né? Como é que vocês estão? Todo mundo já cumprimentou, menos eu. Boa tarde, né? Como é que vocês estão? Aqui nós estamos bem. Graças a Deus. Hoje é aniversário da dona dona bebezona. Né? Nossa filhota. Que Deus te abençoe, tá? Meus parabéns, tá? Felicidade. Que Deus te abençoe grandemente. E eu continuo sendo essa pessoa aí. Você é, querido, simples. Não diferente a câmera, mas... Tô falando isso, né? Mas... Deus te abençoe, tá? E o amor curte de ser a parte. Tô. Obrigada. Vai, Lu. Como o Niel e da Paulinha, né, Paulinha? Da Lina e do Paulinha. É, chega lá, né? Almoçar, né? Meus três bebês. Três bebês, hein, amor? Tá com a minha canção já, na idade. Mesmo sendo um de 15, outro de 21, outro de 4, né? É, bebês. É, Paulinha. É, Paulinha. Paulinha. Fica o dia 5, né? E tem... E eles deixam mais velho, né? É isso. Não tem que ter mais. Eles vão ficar completo aí, tá? Mas tem mais velho que nós. É. Mas tá, bora, gente. Isso aí. É, faz parte. Esse mês. Dá saúde. E bora lá encher a barriga, né, Ney? Então vamos. Tá passando a hora. Não tem nada, viu? Ih, ó. Prepara o prato, então. Brincadeira, né? Tem preparada. Tem preparada, Lina? Tem um bolo. E depois, mais tarde... É, o bolo tá lá em casa. Tá lá em casa. Quem não viu o vídeo anterior, né? Ela mostrou no finalzinho. No finalzinho, ela mostrou o bolo, né? É, foi surpresa e tanto. É. Não sabia de nada. E o bolo, ela... O jeito que ela quis, foi o bolo. Mas foi surpresa, ela não sabia, né? Que nós ia pegar lá em Gurinhata. Tá confundindo, Paulinha? Tá? E tem variedades, hein, amor? Olha. Direto assim, né? É. Olha, tem até milho. Eita, Onier. Tem até milho, hein? Onier. Tem até milho hoje. Bora? Vai querer o quê hoje? Eu vou querer outra coisa. Arroz? Ah, outra coisa. Vem, mira. Oxe, olha lá que delícia. Onier, vai direto no arroz. Olha lá, olha, no finalzinho. Montar o prato da Aline, mostrar. Montadinho. Feliz, hein, Aline? Hoje parece que eles adivinharam, né? Você encontrou, parece que foi quiaba ali, amor? Comprei um quiaba. Gente, olha o meu prato. Pouquinho de cada. Até fruta hoje. Hoje tá mais encheado, parece, não tá? É beterraba, né? É, beterraba. Essa não é grossa. Tem berinjela lá, berinjela com tomate. Gostoso. Lá no canto lá. Batata, doce. Mãe, hoje tem a ter baratã. Falei pra você, uai. Tem genotinha, né? É. Cobrinha. Carne de frango. É, carne de frango. E a sobremesa hoje, Aline? Tá mais encheada a sobremesa, vai lá. Eu acho que eles adivinharam. Olha aqui. Gente do céu. O pimenta aqui, hein? Eu sabia que era o aniversário. É, sabia. Até a sobremesa tem mais hoje, viu, mãe? Pois é, mãe. Nossa, Clara, até com os dois lá pra nós. Já colocaram os fatos aqui, ó, gente, ó. Todo... Pegou o milho não, mulher? Oxa. Não. Não viu o milho? Eu põe pra você. Não vi, eu vi. Por que? Você não quis, não? Oxa. Pegou o milho da senhora. Eita. Mas ele que leva o milho pra fazer pra ele. Olha o do Rony. Eita. Não tem quiabo ali, não, mãe? Ele colocou o milho. O Paulinho. Eu ergui o Paulinho. Ele mesmo preparou o prato dele. Que a gente foi colocando o que ele queria. Batata. Olha só. O que eu vou fazer? O que tem melancia, Gabriel? Melancia. E canta. Coisa. Peixe, cocarrão e linguiça. Eu não gosto de melancia na dia, né, pessoal? O que você gosta? O que você gosta? Bom? E aí, Rony, fala pro pessoal onde a gente tá. Shopping. No shopping, pessoal. Estamos aqui, tendo uma andadinha. Meu pai e minha mãe deixaram a gente aqui. Enquanto isso, eles falaram que iam lá buscar ração, né, Rony? Aham. Pros peixes. Aí ficou eu, o Paulinho, aqui e o Rony. Vamos pedir um sorvete, alguma coisa pra gente comer agora. É que a gente acabou de almoçar, né? É a sobremesa. É, agora tem que ser a sobremesa. Aí a gente subiu lá em cima já, né, Rony? Na escada. Estou no andar de cima. Mas estamos aqui, sentados, aguardando e vamos ver o que a gente vai pegar. A gente tá tomando agora um sorvete, alguma coisinha pra sobremesa. E aí, Paulinho? Beleza? Tudo jóia? O que você vai querer? Sorvete. Uma casquinha? Vou ver se tem, porque ali tem o Bob's, né, que tá aberto. Agora, a de lá, ó, aquela palácio lá, não tá aberta. Porque eu uso como pra lá, né, quando a gente vem aqui. Lá tem um sorvete bom. Só que tá meio aberto e meio fechado, ó. Não sei se tá funcionando. Vou lá primeiro. Se caso não tiver funcionando, eu pego ali do Bob's. Feliz, se não me engano, tem as casquinhas. Vou lá, busquei um cardápio, pessoal. Agora a gente vai escolher aqui, ó. Do tamanho do Rony Air. De lá tem os hambúrgueres, né, e aqui tem as sobremesas, né. Tipo, tem milkshake, tem casquinha recheada, tem cascão. A gente vai escolher agora e depois a gente mostra pra vocês o que a gente vai pedir. É, ó, Linn, o que você vai querer, meu bem? Uma casquinha recheada? Não, eu vou querer. Deixa eu ver aqui que vai. É, macos de morango. Vamos escolher aqui primeiro. Escolhe o Rony Air, depois eu escolho o meu. A Linn tá chegando ali com sorvete, ó lá. Eita, mano. Bora lá. Chegou, mas demorou, mas chegou. Ó os bruxos. Tô brincando, gente, demorou, não. Vai rapidinho. É. Aqui, o Rony Air é o seu, ó. Pegou o meu aí, né. Acho que é esse. Eita, que delícia, hein. É bom, hein. Mostrou por dentro? Olha que eles eram. Gente, que delícia. Eu e o Rony Air acabou trocando, o dele é de ovo maltine. Mas a gente já destrocou aqui. Tá muito gostoso. O Paulinho só tá naqueles canudinhos, sabe, que vem no sorvete? Vou ter que dar o meu pra ele. Pega aí, Paulinho. Eita. Depois com o meu sorvete, viu tudo? Tá bom? Tá. Tá gostoso aí? Eu acho que tem uma pessoinha ali querendo experimentar meu sorvete. Gostoso? Olha lá o dele, gente. Eu nem quis saber do dele mais. Tô terminando já. Aí daqui a pouco minha mãe toma o dele. Minha mãe gosta. O Rony Air já terminou, ó. Primeiro que eu. E aí, Rony? Brincadeira, brinca não, hein? Olha o tanto que ainda falta pra mim. Bora subir lá em cima? Bora. Bora, Paulo? Olha quem chegou aqui, gente. Cheguei aqui, estão seis. Não. Pode não, mãe. Agora não? Não. Tô brincando. Subiu ainda não? Não, a gente vai subir agora. O Paulinho subiu, né? Vai lá. Minha mãe já tá com o sorvete do Paulinho, ó. Falei que ele não ia comer aquilo lá tudo. Congelou, né? Ele falou assim, Nina, eu quero de morango. Tá, peguei de morango. Quem disse que ele comeu? Comeu só um pouquinho. Vamos? Ainda tô terminando o meu aqui. Agora a gente vai subir lá em cima. O Paulinho vai ver o cinema. Nem lá dentro vai entrar, mas... É só pra eu dar uma olhadinha mesmo como que é, porque ele disse que não lembra. Eita, mãe. Cuidado. Cuidado. Tem mais uma, acho. É, mais duas. Chegamos aqui no cinema, né? Ai, o Paulinho não vai querer ir embora, de jeito, hein? O Paulinho não vai querer ir embora. Não é a cara dele, é não. Falou? Pode não. Bora lá, então? Então vamos. Meu bolo, hein? Tô podendo imaginar lembrar do que é bolo seu. Então tá parabéns. Acho que tem duas, Lili, aham. Usou só uma que é dia, né? Vamos. Manda mensagem pra ele, senão acho que você ficou na... Não sei se ficou na farmácia ou na praça. Porque eu não quero ir embora. O senhor quer um bombom. Tá bom. Nossa, tá quente aqui, hein? Que é isso? o que é isso? foi rasga limpo, ganha mais eita, tem a livre chocolate o ano inteiro agora olha só gente, que linda a cesta cesta de chocolate cheguei, paguei e o Rony pegou já tava planejando opa aí viemos aqui né aqui tá melhor né gente, pra poder mostrar pra vocês que já tava barulho, carro passando mostrar aqui pra vocês ó o presente que vocês me deram né olha, mostra de pertinho o que tem lá tem lupa tem barra de chocolate né tem esse gatinho aqui creio que tem mais coisa lá embaixo tá bem brilhado é gente hoje é uma surpresa é lindo hein é presente nosso né sou da família né espero que goste aqui obrigada 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 depois dá um abraço a senhora mãe tá vai andar cheiroso cheiroso não, cheirosa né mais cheirosa mais cheirosa você não queria não? não acredito cheque de beleza? mas não gente tem esse aqui também lindo cheque de beleza? vê seu sonho eu tinha comprado uma amostra né pequenininha Raulinho cuidado ai que lindo nossa esse perfume que é muito cheiroso mas coisa de inchar não? cuidado tá? talvez não goste, talvez é um cheiro diferente talvez é um fragança né? olha vai passar já ó vamos sair todo dia ó vamos trabalhar vamos trabalhar vai trabalhar minha mãe gosta dessa pergunta vai trabalhar sabia? sorvete doce tá bom ajuda o bolinho ah não você falou antes Aline ele já tinha abrido ó abri com ele mesmo ó ó segura o bolacha pra jogar fora no lixo ó deixa aqui depois eu jogo ó ó que agradante tá cheirando daqui tá acabando tá acabando eu fui lá antes lá no seu pentear dele deu o nome certinho pra me mandar pra vendedora né? é só foi lá seu pai te chamou pra pra que mãe te chamou? pra ver um negócio no Mercado Livre né? é lá de fora é vou pegar um outro perfume também aquela hora essa mãe vai a zona pro quarto é porque eu tinha comprado uma amostra né? e ai tá acabando tá só um respinguinho mesmo e o outro da dezeita também tá acabando né? que eu ganhei de presente também né? o hidratante foi tá acabando tá só borrinha terminando o fome ai eu ia tá triste aqui mano ano que vem tem greve ah ele não importa não o sorvete quase né? sorvete quase né? o sorvete deu lezeira nele igual a Maurília fala foi muito doce aí é é e amanhã não vai sair da Maurília meus parabéns depois da manhã é da Regina e ontem foi da Elisângela e ontem foi da Elisângela e ontem foi da Elisângela em seguida enfim né? parabéns a todos para todos aniversariado do mês de outubro setembro né? isso e é muito hein? meu irmão foi dia 7 Adriana isso é isso aí aniversariado do mês de setembro né? parabéns a todos que Deus abençoe vocês aí grandemente um pouquinho fanhoso alergia gente poeira ó sangue é demais era para nós vir no clube né? mas só que o Rony está com sinusite você está com alergia o Pauline está com sinusite também atacada mas eu só eu entrava na piscina né? só você né Aline brincada gente mas só que os outros né? nós duas entrava né? e aí esse carro vão entrar também mas tem que todo mundo entrar junto né amor? pois é criança não pode passar vontade não se você dá febre então você é criança né amor? da febre então tá vou acreditar sim menina cheirosa agora feita de chocolate é chocolate para o ano inteiro vai acabar de comer agora ó cheirosa que vai mexer ó eita tem até um esses bombonzinho lá no futuro viu? não eu não tinha visto não olha lá os bombonzinhos aqui na caixinha né? é caixinha aqui ó e eu creio que tem coisa aqui embaixo tem barra vamos lá em casa? é ver como é certinho que é tá bom? vamos e aí pessoal já chegamos em casa como vocês já podem ver e quero agradecer primeiramente a Deus né? por mais um ano de vida por esse momento né? que ele nos concedeu aqui com a minha família e quero agradecer a meu pai e minha mãe né? por não ter medido esforços pra poder levar pra passear hoje ai mas gente tchau né? tchau né? já só são meninas ��라고요 a sua menina é porque eu comecei a falar e comecei a emocionar ah calma, fala e continuando aqui pessoal já me translation aqui né? agradecer aos meus pais um dos meus irmãos E também agradeço a vocês pelo carinho E agora cantar parabéns Isso, vamos cantar os parabéns Para a Lene Vai acender a vela Primeira vez que eu vou acender essa velinha Gente Vamos dar conta Vamos lá Parabéns, Paulo Vamos lá Parabéns para você Essa data é linda Muitas felicidades Muitos anos de vida Senhor te abençoe Muitas felicidades Muitas felicidades Parabéns para a Lene Cadê o meu cabelo ontem? É que tu queres Lá, eu cabelo ontem, gente Agora vai desmanchar o bolo, né? Eu tirei o efeito do bolo agora Podia ser comestível, né? As flores, né? As folhas É, tem uns que tem, né? É Comestível Antigamente era Rosinha Capricho, hein? Antigamente Era os Papel de arroz, né? Eu lembro Era só papel de arroz Que usavam nos bolos Agora Modernizou Modernizou Agora é só Topper, né? Tem aqueles Balãozinho também Que foi em cima Não sei o nome Acho que é topper também, né? E é esse bolo, Aline Que Fiz de jeito, né? Lilás com branco É, gente 21, Aline Tá quase completo Já completei, uai Tô meia noite, né? Tô meia noite Completa Acabo de completar Vamos lá, né? Agora é cortar, né? Não é só lacinzão De estrangeiro Foi tanto bolão Pra chegar aqui em casa, né? Buraco Lombada É Que agora Deu fome de novo Não acho que vai caber Nessa tacinha, né? Rita O bolo tá desbarrancando Eu pedi o sabor Assim, o recheio Eu nem sei Nem lembro Nem lembro o nome, gente Que eu Que eu, tipo assim Eu tava Dendo calcalina De que na frente Oitava, né? E... Segunda, né? Foi Aí eu não lembro direito Qual foi o sabor E eu empaguei as conversas Tudo Da Da confeiteira, né? Pra estar conversando No WhatsApp Só pra mim não ver Aí Pra Aline Acabar vendo isso aqui Eu vou pagar Aí eu paguei Nem sei o sabor Você sei que Deve ser gostoso, né, Aline? Ó Com certeza Bora lá, né, Paulinho? Vamos? Paulinho, você tá esperando Ao... O boneco chegou a deitar aqui, ó Cansou O Aline vai abrir Pra mostrar pra vocês A quantidade de chocolate Tem nessa caixinha Aqui nessa cesta Pra ninguém brigar, né? Não deixar ninguém triste Ninguém triste, nem magoar Aqui, ó Quatro primeiros pedaços Pra todos, ó Aqui, né? Diz a senhora Pronto E o resto é meu Eita Então, menina Duvido A gente acha que é pequeno? É alto Ó Vou mostrar aqui Tá bom? Ó, meu pai gostou Tá macinha, né? Tá desmanchando aqui, ó Bem encheado Molhadinho Com certeza saboroso, né? Com certeza Tiramos umas fotos ali Mas já deu um monte de fotográfica, né? Foi Tiramos umas fotos ali Com o bolo E aí, Rony Arta, gostou? Com o bolo Bom? Fazer um pedaço? Mais um pedaço Vai experimentar de novo Nem precisa perguntar, né? Se ficou bom Sim Ó Vai repõendo Eu quero só metade Já mostrou já, né? O recheio? Já E era desse modelinho, gente Que eu queria Tinha até o print ali Na verdade, tenho, né? O print E aí, eu falei Nossa, mas eu queria um bolo assim, ó Bonito, né? Diferente E a Rosinha fez até mais bonito ainda, né? Ficou mais bonito Pessoalmente, né? É, porque o que eu tirei print Tinha poucas manchinhas roxas Assim, sabe? Poucas É... Esses negocinhos Menos Era menos roxo Ela colocou até mais Ficou mais bonito Como disse Tá pre-show É Eu tô satisfeita já Paulinho Ficou devagar Conta, Paulinho Ele tá querendo abrir A cesta do chocolate Ah, a cestinha lá Na caixinha que vem Eu quero tomar o chocolate Tudo da Nina agora Hum Será? Vai, Paulinho Tem vários tipos, hein? Vou falar igual ele Será? Eu tenho como E agora abrir, né, Paulinho? Aham Dá até dó de abrir Com a do laço Mas o laço hoje não... Acho que não sai não, né? É, uma pitinha Sai? Ah, faz essa desmanchinha Ah, tá É, uma pitinha Ah, faz essa desmanchinha Paulinho ajuda Olha Mais deliciosos Falar o do plate Olha o que ele queria Olha, gente Veio Esse Esses bombons De chocolate ao leite Não tô vendo direito, não Mostra direito, Linza, por favor Ah É, abrir Espera aí Tem que tirar aqui Deixa eu fazer umas bolinhas Bolinhas aí Ah, ai, ai Deixa eu ver É, né? É comestível Isso aí, é? Eita, hein? Que mulher, hein? Bom demais Veio esse tablete recheado Detrufado Uhum Veio umas barrinhas de chocolate Tá tudo derretido, gente Tem que tudo pôr na geladeira Ó E essas trufas, ó Tá até derretendo Deixa eu me acabar com a cebola Ó Calor, né? Derrete Derrete mesmo Tá tudo na geladeira agora E eu pensando que tinha alguma coisa de baixinha Tinha mesmo Papel Papel, é Só papel E veio O Gatinho O gatinho Vem, Paulinho Iaau O cabinho dele é aqui Ó Que legal Cada coisa, né? É assim Vou dormir com ele, Diné Ah, não Assim Posso? Dá ver com ele de noite Não Por que não? Porque eu quero ele Pelo Ah De presente Ai, meu Perfume, né? E o hidratante Que já vou colocar ali Na minha galadeira Cuidado Porque Vidro, né, gente? Isso Agora a tampa Que tal você gostou, né? Amei Surpresa e tanto, né? De novo O hidratante Tá com a tampa diferente, né? É, porque aquela outra ali é meio Dá pra ver a gente Sabe, tipo Ah, tá Não sei o nome, mas Mudou, né? Mudou Vou pegar pra ver Olha, eu gosto do ursinho Desse aqui, ó Ah, tá Diferente, é mais escuro Mudou É lançamento, né? É outro Deve ter mudado Esperar gelar agora o chocolate, né? Eu comeu um desse aqui Queria que ela abrisse pra mim Comer um desse, né? Ah, deve ser muito saboroso Muito gostoso É, deixa eu colocar agora na geladeira É, e já vamos finalizar o vídeo, né, mãe? Isso Espero que todos vocês tenham gostado Se gostou, o que tem que fazer, né? Deixa o like O que mais? O que mais? Combatear O que mais? Se inscrever Se não for inscrito Se inscreve Um grande abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, pessoal E aí, pessoal Fiquem todos com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigada a todos aí E ter as mensagens de carinho, tá? Muito obrigada Vou responder todo mundo Dando coraçãozinho, tá? Nos comentários Tchau